Fui no centro almoçar com esse Roberto e agora voltei para a faculdade. Vou mostrar para vocês como é o campus, tá? Aproveitar que sábado à tarde não tem muito movimento. Vou mostrar, né? Aí aqui tem entrada. São duas entradas. Lounge, fica a guarita e essa aqui, que está fechada agora, tá? Nós exportamos durante a semana, fica aberto. E aí, quando você entra, a maioria dos alunos entram lá pela guarita, você tem aquele corredor que vai para as salas de aula. Aqui ficam os laboratórios e as coordenações dos cursos. E fica uma casinha alugada lá do outro lado da rua, que é a parte administrativa. Quando eu cheguei aqui, isso aqui era mato. Mato, mato, mato mesmo. Aqui era lama. Às vezes as pessoas até colocavam carro, às vezes nem conseguiam. Mas era um lamaçal, senão eu não dizia que isso aqui era o campus universitário. Eu vou postar umas fotos aí que eu tenho, guardadas aqui no celular, para vocês terem ideia do caos absoluto. Dava nojo. Teve uma época que isso aqui ficou interditado e tinha que passar pelo lado. Só que tinha uma vala de dois metros de altura. Uma ponte que era uma tábua. Era uma coisa que... Isso aqui era inacreditável quando eu cheguei aqui. Isso aqui é tudo mato. Então, pegando do canto para lá. Aqui essa área, o corredor que vai para algumas coordenações. Esse bloco foi feito para... Sala de aula, sala de aula, tá? Mas virou laboratório. E aí tem vários problemas estruturais por causa disso. Aqui o nome. Universidade Federal do Matal, Unifap, campus binacional. Aqui fica a estrada, bem forte. A guarita. Nossa, eu acho essa planta linda. Aqui, eu só acho que deveria ter banco na sombra, né, gente? Porque paparam todos os bancos no sol. Mas tudo bem, tá valendo. Aqui eles deixam motos e bicicletas. E aqui a entrada que vai para o corredor onde tem as salas de... Aqui tem uma lanchonete que ainda não está funcionando, né? Falta licitar. Aqui fica uma área onde os alunos organizam. Dia de aula, dia normal, é porque a gente está no sábado tarde, né? Mas dia de aula normal aqui fica cheio de alunos. É bem bacana, assim. Aí a gente entra aqui por esse corredor. E aí vem as imagens indígenas que também dão muita identidade. Aqui é o campus. Eu acho lindíssimo. Minha filha já teve tanto BO por causa disso. Professores que eram contra. Chamaram de poluição visual. Só para vocês terem ideia, né? Paciência. Tem gente que ainda está no século, sei lá, 17. Mas olha que lindo. Vou mostrar isso aqui. E aí são as aldeias, né? Aqui tem o carçal. Aqui fica a lanchonete que funciona. E aí.